Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, mostrar a interna desse Cruze O Cruze também é um sucesso de carro Que nós fazemos aqui na nossa loja Sempre modelos e cores diferenciados Deixando sempre o Cruze Ainda mais charmoso, né? Cê tá doido? Esse padrão aqui o cliente escolheu nos dois tons Marrom com preto Vou mostrar cada detalhezinho pra você Porque as vezes você é de longe, é de fora Quer montar um kit no seu Cruze Não sabe por onde começar, como fazer Chama, a gente monta Você escolhe tudo, ó, eu não quero esse couro Aqui dessa cor, eu quero diferente, ali eu quero diferente A gente vai montar exatamente Como você solicitar Original, personalizado Do jeito que você quiser, nossa equipe faz Prepara pra você, um pouco manchado Secando a hidratação, né? Depois do couro que nós fazemos a hidratação E preparando-se pra fazer A entrega do cliente, olha só essa costura Dupla de acabamento, marrom Que lindo que ficou, costura Beige, né? No meio dos bancos Essa costura Batman que fica sensacional Logo marca em alto relevo Aqui foi feito todo o conjunto de painel Portas, também acompanhando o nosso kit A gente envia de brinde esses itens, tá? Do revestimento das portas Do painel, tudo incluso Essa parte aqui com o bolsinho Olha que top, né? Os bancos traseiros também Vai todo o conjunto completo Vou abrir aqui o porta-copos Com apoio de braço, né? Que luxo, hein? Carro de luxo Deixar ali as cabeceiras O conjunto completo Bora já fazer o pedido Aqui embaixo eu deixo o link Onde você só clica E já vai diretamente pro WhatsApp De uma das nossas vendedoras Pra você que falar Que viu o vídeo no YouTube Aqui do Girino Fala assim Olha, eu assisti o vídeo completo Quero o meu brinde também As meninas vão estar separando Um brinde especial Só por você ser um seguidor Do nosso canal do YouTube É os guri de Xancherê Pra todo o Brasil